Encontro marcado, próxima quarta, logo depois de um lugar ao sol, mais uma vez o Hulk foi destaque, o jovem torcedor do Galo que era a segunda estrela também da Copa do Brasil. Quarta-feira vamos conhecer um novo bicampeão da Copa do Brasil e o Galo leva a enorme vantagem do placar conquistado hoje 4 a 0 no Mineirão lotado diante do Furacão. Fique agora com a segunda parte do Domingão com o Hulk. Hulk aqui, Hulk na tela da Globo, futebol na Globo, aqui é emoção.